Bom, pessoal, a gente vai conversar hoje com o Zé Brun, que é diretor comercial e desenvolvimento da Matec, empresa que fabrica filtro-prensa. Zé Brun, como é que está essa história de filtro-prensa no país, nas mineradoras? Como é que está a aceitação no mercado? Olha, Augusto, a adoção da solução preventiva aos diversos acidentes ocorridos, ou seja, não tem mais como manter e criar novas barragens após a efetividade das tecnologias já implantadas no mercado nacional, e como o reaproveitamento sustentável dos rejeitos. Então, é uma solução sustentável que já é uma realidade no mercado mundial. Bom, a Matec já possui aí, só para você ter uma ideia, para mais de 2.800 instalações no mundo, sendo que 80% estão em migração. Ok? E aqui no Brasil, como é que está a implantação? Olha, aqui no Brasil, nós estamos já com diversas plantas, em situações bem críticas de aplicação e realmente está sendo um sucesso. Nós temos aqui uma das maiores plantas de tratamento de rejeito de minério de ferro, que é a CSN, dentre outras que nós temos também. Mas, aqui no Brasil, com a tecnologia da Matec, a gente está realmente fazendo um sucesso. A Matec está em uma fase interessante de crescimento, e nós esperamos continuar com esse crescimento. Qual o diferencial dos equipamentos da Matec nessa linha de filtro-prensa? Ou as tecnologias existentes? O que dá para atender aí para o mercado brasileiro, em termos de tecnologia? Veja bem, são diferentes tecnologias de vários fabricantes, porém a tecnologia Matec tem apresentado um diferencial no mercado, satisfazendo a necessidade dos nossos clientes. Nós temos diversos tamanhos, desde placas 400x400, até 2500x2600, ou seja, temos como atender as diversas demandas de mercado. O projeto que está sendo um grande diferencial é o projeto de Q, que são os filtros dentro de estrutura de contêineres. Ok? Como é que funciona isso, essa tecnologia? São filtros que nós temos um tamanho máximo, com quantidade máxima de placas, dentro de uma estrutura de contêineres, ou seja, são projetos com soluções modulares. Então, como você está vendo aqui atrás, nós temos, por exemplo, aqui, como criar módulos, até o espessador, e depois a parte da filtragem e a parte do tanque que mantém a mistura homogênica. Então, tudo isso dentro de módulos, de fácil instalação, ou seja, nós temos uma mobilização e uma desmobilização muito rápida, e um custo muito baixo de implantação, porque você, praticamente, você elimina aí grande parte das instalações, do investimento estrutural, vamos dizer assim, e com uma total flexibilidade. Então, é um projeto bem interessante, porque nós temos que chamar duas situações, nós temos que comentar sobre duas situações. Uma é a questão da da filtragem para ter o empilhamento a seco. Tá? Então, isso daí você recebe a produção da planta e você vai filtrar, vai recuperar a água em torno de 90% dessa água e o rejeito que são as tortas, isso daí vai para o empilhamento a seco. Mas, as barragens continuam. Né? Então, onde as barragens continuam, nós temos hoje projetos como esse projeto de equilíbrio que nós podemos instalar com módulos que não têm aquela necessidade de ter a garantia de performance de produção mensal horária. Né? Então, nós podemos ir desmobilizando completamente as barragens sem uma necessidade de urgência, vamos dizer assim. Né? Mas, esse é o que essa questão ainda, ainda está estudo, tem muitos clientes estudando e nós já temos vários equipamentos instalados com os containers. Ok? Zebron, essa solução de Cube, né? Que vocês estão oferecendo no mercado, que me parece uma solução modular, móvel, né? Exato. Ela é uma evolução do filtro prensa tradicional. Queria que você me contasse um pouco isso. o filtro prensa, ele já, você já tem instalado aqui no Brasil já há alguns anos, eu não sei se chega a uma década, mas, ou talvez mais, mas, e depois de ver essa solução, eu queria que você me contasse um pouco essa evolução desse equipamento, né? E por que isso, né? É, nós temos, isso daí é uma solução, é uma solução que já existe no mundo, tá? E no Brasil demorou um pouco para chegar, mas devido os acidentes que nós tivemos recentemente, e as novas leis, né? Que foram colocadas, então, naturalmente, houve uma, uma atenção especial para eliminação de barragens, né? E tanques de decantação. Então, essa questão dos estudos, dos filtros, né? Os, os diversos tipos de filtros, dependendo, logicamente, do tipo de material, granometria, né? O tamanho do material, nós temos diversos tipos. Então, essa implantação agora, ela já está consagrada aqui no Brasil. O grande problema que eu vejo, o maior desafio que eu enxergo, é realmente a quebra de paradigmas, tá? E as adaptações aos conceitos e soluções tecnológicas. Isso já existe, já é consagrado, então, isso daí é que é um grande diferencial, é o grande desafio que nós temos. Ok? Agora, qual a sugestão que você dá, então, assim, para as mineradoras que ainda não implantaram uma solução para, para, para o seu rejeito, né? Não ser despejado como vinha sendo feito na, na estrutura, né? Mas de outra forma, né? Entendendo que a gente tem toda essa dificuldade de entendimento tecnológico e cultural, né? Então, assim, como é que seria essa abordagem mais adequada? Olha, cedo ou mais tarde, né, como até a gente já conversou sobre isso, nós não podemos expor a sociedade em riscos com o que nós vivenciamos recentemente, tá? Nós sabemos que o conceito, né, a mineração é fundamental, né, para o desenvolvimento econômico e social, porém, a solução já existe, ela já está implantada em diversas situações aqui no mercado nacional, aí no mercado da América Latina e mundial. Então, é o que eu disse, é uma quebra de paradigma, né, e adaptações aos novos conceitos. Então, eu acredito o seguinte, que são diversos clientes que estão estudando com as empresas de engenharia, os estudos de viabilidade, estamos participando e tentando ajudar da melhor forma possível a esses novos tempos para eliminar essas barragens, esses problemas sociais que nós tivemos aí num curto espaço de tempo. Agora, como é que você vê o futuro, assim, a gente tem um desafio grande pela frente, né, que é tentar eliminar as barragens de rejeito a curto, a médio, a longo prazo, isso vai ter que acontecer em todas as mineradoras, mas como é que você projeta, assim, daqui para frente, assim, em termos de solução e o caminho, assim, para o filtro prensa? É, hoje em dia, existe, existe uma ligação entre alguns departamentos que envolve todo esse estudo de viabilidade, essas possibilidades, né, que nós envolvemos o pessoal de geotecnia, processos, engenharia e projetos, tá, então, isso daí, esses quatro pilares, vamos dizer assim, é, e logicamente, é, o projeto também, nós temos o pessoal de operação, de operação, é, isso daí é uma coisa que está acontecendo, é, eu diria que está desenvolvendo muito rápido, tá, é, e com certeza, é, 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 é a lei da sobrevivência, né, então, não adianta que hoje as regras são outras, né, é, as regras, é, são muito mais limitadas e você pode ver que não é fácil hoje conseguir uma, uma licença para barragem, por quê? porque hoje o pessoal já está conhecendo as novas tecnologias para poder eliminar essa questão das barragens, tá, então, isso daí é uma questão de sobrevivência, eu tenho certeza que muitos pequenos não vão sobreviver, né, mas serão pelo menos incorporados pelos grandes, é, essa é uma visão que eu tenho, é, que vai acontecer aí, não a longo prazo, eu acredito que a curto prazo, ok? Aí você se refere ao custo também de gestão dessa, desse rejeito que vai levar a uma outra, a um outro cenário econômico do setor, talvez, né? É, exatamente, você, você tem aí sempre o que, o que chamamos, né, de CAPEX, né, que é o investimento inicial, tá, e depois você tem o OPEX, que é o custo de operação, quando você compara o CAPEX e OPEX juntos, é, com uma, o custo de uma barragem, né, pra poder, inclusive, manter essa barragem, é, é, é um diferencial muito grande, tá, sem dizer a questão dos riscos sociais e ambientais que existem, tá, tá, agora, o, Zé Bruno, vocês têm plantado vários projetos no Brasil, já conheci vários deles, e já estão, já são antigos, qual tem sido, assim, o diferencial de vocês, assim, no mercado, pra, pra solução de filtro-prensa, né, olha, o, o, o grande diferencial da MAPEC é a questão do, do investimento que ela fez no mercado, tá, é, hoje nós temos uma estrutura aqui na, em Belo Horizonte, né, em Nova Lima, no Jardim Canadá, nós temos uma estrutura organizacional, um estoque de peças, assistência técnica, nós temos um laboratório, uma fase de testes, enfim, e nós estamos numa fase de ampliação, e, então, nós temos toda uma estrutura de atendimento de pós-vendas, de pós-vendas, né, então, eu diria que nos três anos pra cá, dois, três anos pra cá, nós tivemos esse crescimento, então, a MAPEC colocou o pé aqui, e é realmente pra poder continuar no crescimento e atender da melhor forma os nossos clientes, né. Então, a tua agenda continua sendo, assim, a receita pra, 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 pra crescimento desse, nesse setor, né? Com certeza, com certeza, o atendimento, eu considero, ele, fundamental, o pós-vendas, não é só você vender a máquina, você tem que fazer um bom atendimento e um bom condicionamento, vamos dizer, uma boa entrega do equipamento, tá, é isso que nós estamos cada vez mais nos aperfeiçoando. Certo. Zé Bruno, eu acho que é isso, você tem alguma questão a complementar? Olha, é, exatamente aquilo que eu já disse, nós não podemos expor a sociedade, né, em riscos, como vivenciamos recentemente. Hoje nós temos tecnologia, é, existe solução, né, a matéria que vende solução, não é vender o equipamento, então nós temos missões apropriadas clientes para poder atender os grandes clientes, como eu disse, seja lá o tamanho do seu projeto, nós podemos atender da melhor forma, é, desde filtros bem menores, né, até com produções bem, bem maiores, então nós temos condições de fazer um atendimento exemplar e eu acho que o desenvolvimento econômico e social junto com a mineração, nós vamos andar em paralelo, né, ou seja, nós temos que nos ajudar a eliminar esses riscos que nós temos aí com a questão de barragas. Ok? Ok, Zé Bruno, agradeço muito a sua atenção e fica, espero encontrar em breve. Isso, e estaremos aqui à disposição aqui em Belo Horizonte quando você vier para cá, por favor, nos avise para vir tomar um café e conhecer a nossa estrutura. Tá bom, muito obrigado, Zé Bruno. Obrigado, Zé Augusto, um abraço, obrigado. Tchau.